Alexandre, o grande idiota, estava se dirigindo para a Índia. No caminho estava a Pérsia. Ele saqueou o Império Persa. Matou todos os membros masculinos da família real. Foi em busca desse homem sentado lá com um monte de ossos. Isso aconteceu quando Alexandre, o grande idiota, teve esse sonho de conquistar o mundo inteiro. Mas naquela época da história, a parte mais importante do mundo, e hoje ainda é assim, mas naquela época era de forma significativa, era que todos queriam conquistar a Índia por causa da riqueza e da cultura e por ser a nação mais próspera do planeta, todas essas coisas. Então ele estava indo em direção à Índia e no caminho estava a Pérsia. Então ele saqueou o Império Persa. Matou quase todos os membros masculinos da família real. E em seguida ele quis ir embora em direção à Índia. Mas ele precisava de alguém, um rei vassalo, para administrar o reino? Alguém que fosse o seu fantoche para administrar o reino para ele? Naquela época, você não podia simplesmente pegar alguém e colocá-lo no trono? Eles deveriam pertencer à família real? Caso contrário, as pessoas não concordariam com isso? Então ele começou a procurar, mas infelizmente ele havia matado todos os membros masculinos da família real. Então alguém disse, tem um príncipe que deixou a família há muito tempo e ele passa todo o seu tempo no cemitério? O povo persa tem isso? Que seus mortos não são enterrados e nem queimados? São pessoas muito inteligentes. Ainda hoje, são pessoas muito inteligentes. Por que desperdiçar lenha com os mortos? Combustível? Por que poluir o ar queimando? Por que ter o trabalho de cavar buracos na terra? Basta deixar para os pássaros e outros bichos comerem a carne. Depois enterre apenas os ossos, o que é fácil, porque depois de cem pessoas terem morrido, você só precisa fazer uma escavação fácil. Só estou dizendo, esse é o jeito deles? Essa é a tradição deles? Então esse jovem, príncipe, deixou a família fazia anos? Ele está apenas sentado neste cemitério, observando esses ossos, tentando entender alguma coisa? Há toda uma tradição na Índia de que os yogis, a primeira parte do treinamento é que eles são enviados para o local de cremação, sente-se lá e observe. Então Alexandre foi à procura desse homem? Ele estava sentado lá com um monte de ossos. Alexandre disse, veja, eu farei de você o rei, você apenas precisa estar lá como um rei, eu cuidarei de tudo. Meus soldados administrarão tudo, meu pessoal administrará tudo. Você só precisa ser o rei, sente-se no trono, use a coroa, nós cuidaremos de tudo. Então, esse príncipe estava lá olhando para um monte de ossos, como um abutre desapontado, porque o abutre fica desapontado quando os ossos não têm carne. Desse jeito ele olha para aquilo e diz, veja, muitos morreram aqui, muitos deles mortos por você, e alguns são ricos, outros são pobres, alguns são da família real, outros são pessoas comuns, alguns eram altos, outros eram baixos. Eu tenho tentado perceber através destes ossos, quais são os ossos altos, os baixos, quais são os ossos reais, os ossos comuns, qual é o osso rico, o osso pobre. Eu não estou conseguindo entender, você pode me dizer? Alexandre olhou para ele, isso é muito complexo para mim, ele simplesmente saiu e foi embora? Isso foi demais para ele. A coisa mais preciosa é a sua vida, ela está se esgotando, você está pensando nisso e tentando encontrar explicações para o drama que está acontecendo à sua volta, o tempo está passando. Se você pudesse parar o tempo e falar sobre como o seu marido não está indo bem, nós podemos fazer isso, mas o tempo está passando. Mas estamos investindo tempo em coisas que não são importantes para nós. Se você soubesse que o tempo está acabando, você não iria investir em coisas que não importam para você, não é? Então, estou pensando em proporcionar, criar um dispositivo, estamos trabalhando nisso neste momento, em que todos os dias ele irá lembrá-lo. Ah, você tem 50 anos? 50% dos sinais do tempo se foram. E como você vê, ele está apenas indo embora. Você já viu as ampulhetas antigas? Elas estavam apenas lhe dizendo que a hora estava acabando. Nós vamos ampliá-la um pouco para ver como a sua vida está acabando o tempo todo. porque se você se sentar, ela se vai. Se ficar de pé, ela se vai. Se fizer algo maravilhoso, ela se vai. Se fizer algo horrível, ela se vai. Se você não fizer nada, ela se vai. Essa é a natureza do tempo e da vida. Se você quiser se elevar acima do processo do tempo, existe uma maneira. Mas para isso também, você deve se dissolver, de certa forma. Caso contrário, enquanto você for um escravo do tempo, é melhor que você esteja consciente de que o tempo está passando. Não há tempo nesta vida para fazer qualquer coisa que realmente não seja importante para você, sim ou não.